Olá pessoal, eu sou Valeria, bem-vindo ao meu canal na Literatura Selvagem. Se você está chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde os conteúdos que eu vou postar a partir desse vídeo, e deixa aquele teu like que ajuda bastante com o engajamento do canal. O vídeo de hoje é para mostrar a vocês, apresentar três obras, sendo uma história em quadrinhos e dois livros de ficção, sendo que um deles é no formato de teatro, que tem como elo em comum a temática do comunismo. O primeiro deles é o livro do chinês Hadin, O Insandecido, é uma publicação da Companhia das Letras. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história do protagonista, que está cuidando do seu sogro, que também é seu professor, o professor Yang, depois que ele sofreu um derrame. Então ele vai dividir ali os seus dias entre ir ao hospital para cuidar do sogro, e também fazer as suas atividades, continuar as suas atividades, ele está estudando para um teste de admissão, para fazer doutorado em literatura clássica na Universidade de Pequim. Então, essa história é ambientada nos anos 80, ela se dá ali próximo ao período em que houve o massacre da Praça Celestial, que se deu em 1989. E aí o personagem, que é o Jian Van, ele namora com Mei Mei, que é a filha do professor Yang, e aí ele vai se dividindo entre hospital, estudar para o exame de admissão, e também para lidar com o seu relacionamento, que já não anda bem das pernas, já tem um bom tempo. Jian Van começa a perceber uma mudança de comportamento no seu professor e sogro, e em meio a delírios, ele começa a falar algumas coisas estranhas, que teriam ligação com as atividades que ocorrem dentro do meio acadêmico, e aí Jian Van vai percebendo que seria uma espécie de escape do professor Yang para falar sem aquelas amarras que o regime impõe à sociedade chinesa naquela época. Ele manda e desmanda no Estado, desde o período da Revolução Cultural, e aí Jian Van percebe que o professor Yang vai falando essas coisas em delírio, e é meio que soltando informações que podem falar a respeito, que dizem muito a respeito da realidade dessa administração do partido com relação à sociedade chinesa durante todos esses anos. Jian Van precisa também, na verdade ele descobre, que existe toda uma burocracia governamental no meio acadêmico, e ele vai precisar enfrentar esse tipo de situação. E com relação aos delírios do seu sogro, do professor Yang, é meio que ele se descortina da censura do partido para revelar facetas do próprio regime totalitarista. O livro levanta ainda essas questões sobre a velhice, sobre a própria política e o totalitarismo do país, e também sobre as relações humanas que envolvem aí esses indivíduos que protagonizam essa obra do Radin. Ele teve outro livro dele, publicado pela Companhia das Letras, o nome do livro é A Espera, e é um livro premiado. Eu não cheguei a fazer a leitura dele ainda, mas quem sabe mais à frente eu tenha a oportunidade. A segunda obra que eu vou apresentar a vocês é A História do Comunismo Contada aos Doentes Mentais, do romeno Matei Wisniec. Esse livro foi publicado em 1998, ele foi escrito em 1998, e essa minha edição é de 2012, e faz parte da coleção Dramaturgia. Eu não conhecia essa editora, deixa eu ver o nome dela aqui, Realizações Editora. Eles têm uma coleçãozinha dos livros desse autor, que eu pretendo comprar posteriormente, porque eu gostei bastante da história desse daqui. A história é ambientada em 1953, na cidade de Moscou, uns meses antes da morte de Josef Stalin, que na época ainda era o líder da União Soviética. Temos um escritor que é convidado pelo diretor de um hospital para doentes mentais, para passar um tempo nesse hospital, e dar uma palestra, uma espécie de aula, explicando aos doentes mentais o que viria a ser o comunismo, e o que foi a Revolução de Outubro. Seria uma forma de terapia nova, que eles estavam tentando passar para os pacientes. E aí esse escritor vai para lá, para fazer essa... atender esse convite. Além dos doentes mentais, no hospital, a gente tem também opositores do regime de Josef Stalin. Ele, durante muitos anos, enviava as pessoas que se opunham às suas ideias para esses ambientes, e elas iam ficar lá por tempo indeterminado. Esses pacientes, esses opositores, acabavam trancafiados nessas instituições, e o livro, de maneira irônica e bem-humorada, ele desvela todas essas facetas perversas do regime totalitário de Josef Stalin durante aqueles anos em que ele estava liderando a União Soviética. Niek vive na França desde 1987, com ele próprio como refugiado político. O livro, ele fala... Olha quem chegou aqui. Gizmo. O meu Grêmio preferido. Fique quieto, viu? Ele quer derrubar a câmera. Você não vai derrubar. Por que gatos aparecem nos momentos mais inconvenientes quando a gente está gravando o vídeo? Dá oi para o pessoal aqui, dá? Então, é uma leitura fluida e historicamente estruturada. Quem não está muito habituado a fazer leituras de peça de teatro pode estranhar um pouco o formato da história e também pelo fato de haver vários personagens. Mas se trata de um livro curto e você lê de forma muito rápida. Os diálogos são bastante peculiares e trazem essa dose de humor que torna a leitura ainda mais agradável. Por último, mas não menos importante, a terceira leitura que eu vou recomendar a vocês é do quadrinho. 1917, Revolução Russa em quadrinhos. É da editora Sanderman e roteirizada e escrita por Bizarro, Irissi, Bittencourt e Moreira. Os nomes completos deles estão aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Thomas Irissi, Alison Bittencourt e Emiliano Moreira que cuidam do roteiro e o desenho que ficou com Carlos Bizarro. Essa edição é uma primeira edição que foi lançada em 2017 em comemoração e celebração aos 100 anos da Revolução Russa. A população russa se encontrava descontente com a situação de miséria e com a inserção do país na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha e os seus aliados. Em 1917, eles acabaram deixando o conflito. Em fevereiro do mesmo ano, tem-se início aí a derrocada do Império Kizarista de Nicolau II com a liderança dos bolcheviques que em outubro de 1917 derrubaram, tomaram o poder e lançaram ali o início de um novo governo socialista que tinha como premissa a não exploração da classe proletária. O regime foi um regime isolado do restante do planeta e esse isolamento acabou se acentuando depois da Segunda Guerra Mundial quando a gente teve início ali a Guerra Fria. Mas já nos anos 20, eles passaram por um processo de contra-revolução interna que estavam liderados ali por Joseph Stalin que permaneceu no poder até 1954. A obra se trata de uma reconstituição do livro de Leon Trotsky que também é outra personalidade importante desse período para se compreender o socialismo e o comunismo soviéticos sobre a história da Revolução Russa. Então, essas três obras traçam um panorama diferenciado do regime em diversas épocas. Vocês estão vendo aí a gente tem essa aqui que é ambientada já em 1917 quando se dá início do governo socialista no país. A gente tem aqui o período da morte de Joseph Stalin que antecede alguns meses. Em 1953 ele faleceu em 1954. Mas é questão de pouco tempo até a morte dele e aí você vê uma ambientação em meados desse período. E tem também nesse período final aí da Guerra Fria o Radin trazendo essa obra O Insandecido que vai dando uma perspectiva do comunismo pelo lado chinês da história. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Me falem aqui nos comentários se vocês já leram se já ouviram falar se é um assunto que vocês acham interessante. Enfim, vamos interagindo por aqui que eu gosto bastante de saber da opinião de vocês. Então, um adendo aqui no vídeo eu vou deixar aqui no box de descrição algumas indicações de leituras que seriam teóricas mas acadêmicas sobre o assunto se vocês quiserem dar uma aprofundada nessa temática. É bom, né? Para não ficar falando e reproduzindo besteira por aí, não é, amiguinhos? Conhecer a história, né? Então, além disso eu vou deixar os links das minhas redes sociais se vocês quiserem se vocês quiserem ir acompanhando por aí pelo Instagram pelo blog pelo Scoob e afins. Agora eu estou indo mesmo. Bye, bye!